Dizem que guarda um bom lugar pra mim no céu Mas enquanto o sol puder arder, não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue, verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho Meus inimigos tentam sempre me ver mal, mas minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido, é que meu ódio não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder brilhar, eu vou querer dar minha chance de hoje Porque São Paulo, vocês querem meu sangue, verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho Eu vou lutar pra dentro das coisas que eu desejo Não sei do medo, o amor pra mim não tem preço Serei mais livre quando não for mais guioso Do que vivendo com uma corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu estiver Eu vou fechar meus olhos quando eu quiser Pois eles querem meu sangue, verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto sozinho Pois eles querem meu sangue, verão meu sangue só no fim Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah E aí